RUAS E CASAS DEBAIXO D'ÁGUA FAMÍLIAS QUE PERDERAM TUDO UM CENÁRIO DE DESTRUIÇÃO O município de União da Vitória, no sudeste do Paraná, foi um dos mais impactados pelas chuvas que assolaram o estado neste mês e enfrentam uma situação de calamidade pública pelos estragos provocados pelas chuvas. O Rio Iguaçu, que corta as cidades, subiu mais de oito metros e invadiu milhares de residências. Nas últimas quatro décadas, União da Vitória enfrentou pelo menos quatro grandes inundações uma em 1983, 1992, 2014 e essa agora de 2023, que segundo a Prefeitura, um terço da cidade está embaixo da água. A cidade tem cerca de 55 mil habitantes e segundo a Defesa Civil, 43 mil foram atingidas pelas chuvas. Por conta disso, a Prefeitura montou abrigos e um centro de distribuição na Catedral da cidade. Aqui são distribuídas cestas básicas, roupas, itens de higiene e limpeza. E a Cáritas de Ocesana, juntamente com a Defesa Civil, começaram o trabalho de cadastramento das pessoas para que tudo aquilo que vem como doação pudesse ser distribuído de uma maneira organizada para que tudo isso chegue lá onde a necessidade realmente existe. E em um gesto de solidariedade e apoio à comunidade local, a obra Evangelizar enviou um alento para a população afetada. 500 cestas básicas. Ajuda que só foi possível graças à colaboração de todos os que apoiam a obra, totalizando uma doação de 5 toneladas de suprimentos essenciais. Essa doação com certeza vem ajudar bastante para nós aqui na nossa comunidade. Então, nesse sentido que a gente agradece aqueles que fazem essa doação. Cestas que chegaram em boa hora para a Ana, a Lúcia e a Suelen, que foram afetadas pelas chuvas. Boa hora, graças a Deus. Estamos muito felizes. Muito obrigada. E o alimento chega em boa hora para você? Sim. Nossa, bem de boa. A gente agradece, fica muito agradecido. Vai ajudar bastante nessa hora? Sim, vai ajudar. Vai ajudar bastante. Muito obrigada. Em todo o estado, mais de 60 mil pessoas se encontram impactadas pelas chuvas. A entrega das cestas básicas representa um sinal de esperança para a população afetada, evidenciando a importância da solidariedade e do apoio mútuo em momentos de crise, tornando esse gesto de generosidade ainda mais significativo. A gente entrou em contato com a Associação Evangelizar e, graças a Deus, fomos atendidos. E eu digo assim, pessoal, se cadastrem e nos ajudem, porque aqui está o retorno, para eles poderem nos ajudar com as suas doações. Sempre que eu puder estar cadastrando, nós vamos estar cadastrando mais e mais famílias para que a obra Evangelizar cresça cada vez mais, ajudando os mais necessitados. Legenda Adriana Zanotto